Galera, continuação aqui do outro vídeo, bora né? Peraí, deixa eu ver se é o sal Vamos chegar lá, cara E lá vamos nós Ala, meu Deus do céu Toda vez que eu passar a marcha é isso Socorro, Deus Tu não quer ver e eu quero Não era bom não, nem gravar Eu tô com medo de ficar valente demais Ela já comecei Negra, se quiser que eu desce Pra virar com você não, né? Peraí, vou tentar Negra, se quiser eu desce Será que é onde é que ele tá? Ele tá indo na carregulha, viu? Não, tá não Tá não? Eita, vem, tá bem Botou Vai, ela chama aí Eu Vai, eu Pergunta se eu senti falta da moto Nenê Socorro Vai, negra Pergunta se eu senti falta da moto Grita Nenê Nenê Acho que ele tá na cadeira Olha lá Meu Deus do céu Não, não, não Mulher não, não Mulher não, não Mulher não, não Mulher, é mal compromisso É mal compromissado pegar as coisas ali escondido Eu nunca fiz Só eu tô aprendendo isso com quem? Tudo no mundo tem a primeira vez Mulher Mulher não, vai isso não Bora logo, Negra Cadê? O menino não tá aqui não, meu Deus Tá aqui também não, Negra Já tá aqui com o quarto Pô, já vai ligando as luzes Ei Tu não falta da moto não, né? Tu não sentiu faltando nada, né, meu amigo? Entendinho, como é que eu tava vendo a moto cheia e o Cássimo e o Mônio, cadê? Nós peguei 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 não Quer dizer, foi ideia dela Foi ideia dela Não, não Ela falou Ela falou Ela falou que ia pegar a tua moto e esconder lá no mato É, eu falei antes quando o mato a pessoa vai ralar Aí ela trouxe de volta Eu disse que ia esconder no mato Eu não disse isso não Eu acho que tu falou que ia esconder Eu falei que ia esconder na intenção de tu ir buscar Só que aí nós, tipo assim, nós ia esconder Pra tu ir caçar Só que tu não foi caçar Aí porém, aí nós subimos demais pra um paracorda na lagoa de dentro Aí como é que vai voltar de pé pra poder tu ir caçar a moto? Não ia, não tinha que ir embora na moto Eu soube E também foi culpa tua Também foi culpa tua Porque você falou que não ia mais te dar a tua moto pra gastar Não ia mais emprestar a tua moto Aí nós pegamos mesmo Eu vou pegar ela dando sopa E aí quando eu falar que eu não emprestar as coisas Aí é coisa, hein? Pede Tu deixa a chave na moto Tu deixa o chave na moto E tem mais E tem mais Se tu falar assim, mamãe empreste Nós não lembramos lá Nada de posição que pode pegar Aí sim, depois Nós iam pegar falando contigo E a outra que tá lá na cara de mamãe Teu pai e meu filho Me fala Teu pai só anda trepado naquela moto 24 horas em cima naquela moto Direto, não sai desse modo Não, e aí você foi Olha no meu Noi foi quase lá na lagoa de dentro Quais são os modos? Aí, pode ser que tá terminou Já tinha falado Mas não veio, hein? Pra dia que acabou de falar Cadê a moto? Não, não, não Não, não, não 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 Nós dizemos Nós dizemos Nós dizemos Meu filho, nós dizemos Nós ladeiras Só em 50 Quais 100 Nós dizemos Eu falei pra nega arribar o pneu Mas nós dizemos Que não é arribar, não Mas menino Tá onde, né? Bateu onde? Não bateu em lugarinho, não Não bateu em nada Naquele dia lá Naquele dia lá Nós quase cai Hoje nós randevemos de boa Só que nega puxou 50 Puxou 50, nega? Débora, deixa você Puxou 50 E a gasolina, minha amor? Sim, a gasolina A gasolina Nós estávamos vendo Que a gasolina Estava acabando nele Porque nós randevemos Foi, Débora, que acabou Acabando nele Puxa, puxa Aí eu puxei, não Nós fomos pra longe Puxou a gasolina Dentro do tanque? Puxou o acelerador Não tem? Acelerar Acelerar Vai errar, minha gente Eu estou falando tudo errado Não é bom E agora quando eu sei Se você pegar a moto Vocês compram Por que que mamãe Não comprou a moto na minha mãe? Porque tu disse Tu disse que a moto Que tu me deu de presente E eu não sabia andar nela E eu troquei no carro E agora? Pronto, e aí? Agora que mamãe trocou no carro E mamãe não sabe andar Nem de carro, nem de nada Agora ficou sem nada E não vai pegar a tua moto Porque eu tenho visto Tu não deixar Não vai pegar Isso aí é, né? Tá doida Tá precisando levar pro conserto Tá só apagando Tá doida Tá apagando mesmo Do nada a moto apaga Do nada a moto apaga, Ju Ó menino Ai, meu Deus Eu não arrumo a moto Eu nem andei Só dei uma faltinha Não quer que eu arrumo? Oxe, quem tem que arrumar Porque eu ando direto nela Ai, meu Deus Olha que eu dou só uma foto Que a pessoa disse que ia Comeu a gasolina Ai, galera Diz que quer que arruma Eu arrumo a moto Que eu nem ando Eu só peguei uma vezinha A velha de nada Ela brigou com eu Se eu andasse Uma vez e nada Tu pegou outra vez também, nega Mas foi só duas vezes E essa vez Tu queria esconder, nega A moto do menino Eu falei Não esconde, nega Eu devia também Se eu soubesse que ele ia ficar assim Eu tinha pegado Tinha deixado ele escondida mesmo Lá dentro do mato E tinha deixado ele caçar Pros três dias Mas, rapaz A próxima vez eu fui assista Ele deixar ainda Achava assim dando sopa Eu acho que é difícil Mas eu acho meio difícil Difícil, minha filha Agora, minha filha Agora não vai deixar a moto Vai ficar esperto Vai ficar esperto com nós Ou pode esquecer E agora, ela vai mandar a moto de quem? Não sei Vamos pegar a moto de quem agora? A de Manel Nós temos que pegar ainda Ah, ela tem que pegar a de Manel ainda Amanhã nós pegamos Ah, tá bom dia Amanhã vai ser o seguinte Nós, antes Ah não, ele acorda cedo demais, né? É Que nós poderíamos pegar a moto dele cedinho Pra nós dar uma volta Mas ele acorda cedo demais? Ele acorda muito cedo Vai tirar o leito das vacas Porra, então não dá certo Tem que ser Uma vez que Tem que ser uma hora que ele tiver Tipo, dando a água ao gado Tipo Mas ele vai dar a água ao gado Não é de moto? É não É não Ele vai de pé Dá a água ao gado É Ele vai de pé Aí ele deixa a moto aqui Aí nós pega É, porque então pode ser Ah, eu não quero nem ver Então você vai brigar também Muito sim Não sei não Gente, esse foi só a continuação do outro vídeo Pra ver a reação de Jun E você já vira a reação dele Foi só a continuação Porque não dava pra gravar tudo no vídeo só Porque o vídeo ia ficar muito longo, né, nega? É verdade E aí nós dividimos pra dois E espero que vocês assistam esse vídeo Do começo ao fim Deixa o que, nega? Coloca o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nada E é isso E siga todos nós aí Na rede social de embaixo E lembrando que da próxima vez Nós vamos pegar a moto E qualquer pessoa que é parte Que, nega, nós vamos pegar a moto É, qualquer hora Não, eu vamos pegar um Vamos mandar de cavalo também Qualquer hora Cavalo? Eu não vou deixar esse cavalo, minha filha Do vizinho Que vizinho? Ele não tem cavalo? Eu acho que ele tem cavalo Vamos pegar aí Vamos botar a série Vamos mandar qualquer Ah, é Tem que ver se é manso, né? Uhum Tem que ver se é manso Então nós vemos isso aí depois Galera, esse foi o vídeo Falou, galera Até o próximo vídeo E aí